Atendimento maravilhoso, limpeza, organização, médicos nota 10, as meninas da equipe aí, sem palavras. Está sendo maravilhoso, muito bom, porque o que acontece? Você não enfrenta fila e não fica no tempo de espera. Você está precisando de atendimento em saúde e mora perto do Gama? Então não perca a oportunidade. As carretas do Saúde Mais Perto do Cidadão estão estacionadas ao lado do Bezerrão. Consegui fazer a prevenção, o exame de vista e eu consegui também fazer o eletro. Vim ver o clínico e fui bem atendida pelo pessoal da triagem, por toda a equipe aqui. E aqui você encontra desde consultas de rotina a exames de sangue, mamografia e outros. Podem vir, funciona perfeito, o pessoal atende muito bem. O acolhimento é maravilhoso, pode confiar que é certo. E é de graça, você sai daqui com tudo já pronto, com receita e tudo. Eu super indico. Tchau. Tchau.